Este ano O povo do samba Chamou E fez de você O poema acabou Na minha bandeira Azul e amarela Mais uma estrela Me deu para a terra O povo do samba Chamou E fez de você O poema acabou Na minha bandeira Azul e amarela Mais uma estrela Me deu para a terra O grande espetáculo vai começar Prepare o seu coração Daí me cantar na lembrança Do reino dos mares A inspiração O príncipe Um sonho e amor Chegue das artes Seu grande amor Espelho de clara Sabedoria A espírita que mais se tornou Desde que está bravo a sua vida Acante do juízo Poeta do amor Quando a luz acender O céu pra cá O povo descer Pra ver o brilhar Quantas emoções A proporcionar Honestidade De ponta cenar Quando a luz acender O céu pra cá O povo descer Pra ver o brilhar Quantas emoções A proporcionar Honestidade De ponta cenar É lindo ver Seu grande Tem tantas criações Ondeiro de sonar O portal de grandes tentações O carnaval Eu tava lá na casa E gente mata E tira o pé da copa Quanto saura Parte nessa alegria Nossa por cair Sai de baixo Chegou a hora É bem fofo Tem forma de sobra A nossa viagem A você e eu Te julgar Que chora de vida É minha paixão As lágrimas não tornam Já não morram mais Se colarem É que eu vou O povo do samba Chamou E fez de você Um poema Já não morreu Na minha bandeira Azul e amarela Mais uma estrela Me quer paladela O povo do samba Chamou E fez de você Um poema Já não morreu Na minha bandeira Azul e amarela Mais uma estrela Me quer paladela Vai começar O grande libertáculo Vai começar Prepare o seu coração Daí Encantada a lembrança Do reino dos magios A inspiração O príncipe O sonhador Ele traz marido Seu grande amor Espelho de clara Sabedoria A espírita A espírita Ele vacilou Desde o tablado Desde o tablado A sua vida Arcanjo do riso Poeta no morro Quando a luz acender O céu vai lá O povo descer Pra ver o brilhar Quantas emoções A proporcionar Honeste da arte De todas as margem Quando a luz acender O céu vai lá O povo descer De todas as emoções Quantas emoções A proporcionar Honeste da arte De todas as margem Ele tem poder Seu brilhante Feitar das criações Onde os roteiros Onde os personagens Mortal de grandes tentações O carnaval Eu tô lá lá Da casa E gente bamba Sentindo o pé Da cova Após o samba Partindo Essa alegria Só pra sair Sai de baixo É de baixo É de baixo É de baixo É do povo 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 É do samba A nossa homenagem A você e a ela Te julgar E chora Que vive É paixão É paixão As lágrimas Doutora Já não morram mais Se bolarem É de emoção O povo É do samba Chamou E fez de você Um poema De amor Na minha bandeira Azul e amarela Azul A estrela Nível Alaberma O povo É do samba Chamou E fez de você Um poema De amor Na minha bandeira Azul e amarela Faz uma estrela De Deus Malaberma Em Um poema Um poema De amor Senhor Obrigado.